O tema deste ano é leitura jovens do mundo, um tema bem pertinente pelo nosso momento histórico. A tecnologia trouxe novas possibilidades em quase todas as áreas e os jovens mostram um comportamento muito diferente sobre vários aspectos da vida. A jornada que foi criada para incentivar o hábito da leitura se mostra atualizada com a linguagem do novo milênio. Fora mesas, debates, shows e os livros, a tecnologia se mostra presente em um estande ou videogame que imita os movimentos dos jogadores, em outro um scanner que reproduz objetos em 3D e um robô que é comandado por um aplicativo de telefone celular. A impressora 3D nos dá a possibilidade de imaginar uma peça, desenhar ela no computador, passar essa peça para um software que controla a impressora 3D. E a impressora 3D a partir desse filamento, dessa matéria-prima, que é feita a partir do milho, ela aquecida a 170 graus, ela fio por fio compõe essa peça. O Xbox, ele é um aparelho que além do controle, ele existe um sensor de movimento corporal. Então isso a gente procurou proporcionar para os jovens, trazer essa diversão aqui na jornada da literatura, para quê? Para eles poderem brincar e ler e unir todas as coisas úteis e produtivas para eles. Então acho que o Xbox é isso, ele resume a parte do movimento e a parte do controle em um aparelho só. Que diferente dos outros videogames antigos, acabava limitando a criança só mexendo no controle. Agora não, agora com o Xbox e com essa tecnologia de movimento, você consegue brincar se mexendo, livre de nenhum controle. Então isso acabou proporcionando para todos, não só para a criança, quanto para toda a família poder brincar junto. Se inscreva no canal.